Bom, agora a gente vai cuidar da parte do banco de dados já no sistema da Bubble, não importa em qual tela você esteja, venha aqui no canto em data, tudo bem? Porque o banco de dados é do sistema como um todo, não é por página igual ao workflow. Então, venha aqui em data, perceba antes de eu começar que o sistema da Bubble, para ele funcionar bem, ele já traz algumas coisas pré-prontas. Então, a gente já traz uma tabela que chama de User, Usuário, já vem alguns campos pré-preenchidos, a gente vai usar isso depois, mas não nesse módulo 1. Nesse módulo 1, foca nas nossas criações, então vem aqui e cria a sua tabelona, o seu banco de dados, que a gente falou que vai chamar Fotógrafos. Então, Create, aí ele está selecionado, aqui na direita você vê os campos que ele tem. Para o sistema da Bubble funcionar bem, ele já traz três campos pré-prontos, a gente vai criar os nossos. Então, Create a New Field, novo campo, eu preciso do campo que chama nome, ele só tem texto, né? Eu preciso do e-mail, que também é um tipo de texto aqui o campo, eu preciso do telefone, aí você pode colocar como texto, ou até restringir mais, colocar só números, e eu preciso de imagem, que é a foto de perfil. Então, vou colocar aqui, ó, foto, e aí você vem e escolhe aqui, ó, image, certinho? Aí, referenciando dessa forma, o sistema da Bubble funciona bem. Galera, aqui você criou o seu banco de dados. Para você ver quando as pessoas já começaram a se cadastrar, você vê lá os campos delas, as informações delas, você vem aqui, ó. Por padrão, sempre que você está em outro e clica em data, ele vem para essa parte de criação. Você vem aqui em cima em AppData, você consegue ver o que foi criado. Só toma cuidado para ver qual tabela está selecionada. Vem, está aqui na User, né? E Fotógrafos. Eu vou na Fotógrafos aqui. Quando a primeira pessoa se cadastrar, o que vai acontecer é que vai preencher a primeira linha de informações. Quando a segunda pessoa se cadastrar, a linha 2 é preenchida com essas informações. É assim que funciona o banco de dados, beleza? Então, era basicamente isso que a gente queria. Eu queria só estruturar o meu banco de dados e agora a gente pode continuar com o nosso sistema.